As pessoas pequenas vão percebendo a importância da caridade, a importância da partilha, a importância de saber que nós somos irmãos e irmãs. Eu sempre digo lá nos batizados, para os pais, o que nós precisamos ensinar é o que Jesus diz em Mateus, os dois grandes mandamentos que resumem todos os demais. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Este é trabalho, é papel, é missão dos pais serem catequistas e ensinarem esta grande verdade, esses dois grandes mandamentos, a Deus e ao próximo. E depois, claro, nós temos grandes catequistas maravilhosos, são os melhores, os mais exímios, que são os nossos avós. Com certeza, muita gente teve experiência de vô e de vó que queria levar os netos, né? Porque às vezes os pais dão uma cambaleada ali na fé, né? Os avós vão, vamos levar meu neto para batizar, vamos levar meu neto para a catequese. Então, muito obrigado, querido vô, querida avó, no dia de hoje. E olha, já que a gente está celebrando hoje o dia de São Joaquim e Santa Ana, os avós de Jesus, a gente quer celebrar também com tantos avós que ajudam essa criançada a crescer na fé. Hoje a gente vai falar aqui sobre o que eu aprendi com os meus avós. Nesse papel da transmissão da fé dos avós para os netos, nós queremos receber nossos convidados aqui. Vamos receber então a Rosana, que é a vó da Ana Rita. A Rosana e a Ana Rita, podem sentar aqui, bem-vindas, bom dia. Rosana e a Ana Rita, bem pertinho aqui de nós. E nós queremos receber também a Nadir e o Miguel. Ah, sim, olha que beleza. Olha, a Rosana e a Ana Rita são de Itaandu, lá em Minas, né? E a Nadir e o Miguel são aqui de Aparecida, né? Sentem aqui, bom dia, podem chegar para cá pertinho. Tudo bem com vocês? A Nadir e o Miguel. Tudo bem, graças a Deus. Olha, então vamos começar aqui com vocês. E eram lá de Minas. Isso, de Minas. E tem Andu. E você ajudou a criar praticamente na fé a Ana Rita. Sim, desde pequenininho, desde quatro meses de idade. Ela fica comigo e eu olho ela para a mãe dela trabalhar, né? É. Então, eu fico mais com ela do que a mãe. Ah, é, né? Eu também era assim com a minha avó. E a Ana Rita, é bom ficar com a avó? O que é mais gostoso ficar com a avó? Ah, tudo. O que você aprendeu com a sua avó? Ah, eu aprendi várias coisas, né? Ir para a igreja, rezar bastante, rezar o terço. Você aprendeu a rezar o terço com a avó? Sim. Olha, Cleão, que momento do dia que você rezava com a avó? Que você reza com a avó? Três horas da tarde. Olha, que coisa linda. Belezinha. Reza boa. Olha, que coisa boa. Nossa, tem a Rosana e a Ana Rita, né? E nós temos também a Dona Nadir e o Miguel. Está ligadinho, pode falar. Está ligadinho. Olha, eu estou muito nervosa. Ah, não, está nervosa. A gente está na casa aqui da gente, está tudo bem. Mas é muito gratificante a gente ser avó. É, o que é a melhor parte de ser avó, Nadir? É ser mãe duas vezes. Pode fazer tudo o que não fez com o filho. Pode. A gente, os filhos, a gente consertou. E os filhos, os netos, a gente conserta, mas erra bastante. É, né? Porque faz muita vontade dos netos. Exato. Eles fazem da gente o que quer. É isso, Miguel. Com bastante açúcar, né, Miguel? A cara do Miguel está condenando que sim. Bastante açúcar, bastante refrigerante. Sempre falo lá em casa, a mãe, mãe... Não pode contar isso, né, mãe? Mas pode. A mãe, nossa senhora, hein, nós, na Fiarada. Não pode chocolate, não pode nada, né? Agora os netos, uma candura. Fala, mudou a mulher, parece que converte a pessoa. É isso mesmo, padre. A gente tenta ensinar a passar tudo aquilo que é o correto, né? Mas às vezes o coração dói. Tem que mimar um pouco. A gente acaba fazendo a vontade deles. Ô, Miguel, o que você aprendeu com a vovó Nadir? Eu aprendi a rezar o terço. E aprendi que a minha avó gosta bastante de regar as plantas também. Ah, é? E você aprendeu a regar a planta também? Sim. Quais plantas que ela tem? É, samambaia, orquídea e tem mais, só que eu não lembro. Olha, e quanto tempo que você fica com a avó, assim? Um dia inteiro, mais ou menos. É gostoso? A música fala assim, a casa da vovó é uma beleza. É mesmo, não é? A gente gosta de estar lá na casa da avó. E você, então, gosta de ficar lá com ela? Sim. Passar o tempo com ela? Bastante. Coisa boa. Agora, a Ana Rita, ela aprendeu tanto a ir pra igreja que você é coroinha. Pode falar no microfone. E como que você queria ser coroinha? Por quê? Foi por influência da vovó também? Sim. Antes, eu não queria ser coroinha. Mas aí, minha avó me incentivou muito e aí eu quis ser. E o que é a melhor parte de ser coroinha, assim? O que você aprendeu como coroinha? Ah, eu aprendi muitas coisas, sabe? E eu gosto de mostrar. Nomes e todas as coisas, né? Sim. Como que a missa funciona, né? Coisa boa. Agora, o Miguel é devoto de Santa Rita de Cássia? Ou é a Ana Rita? É a Ana Rita. Por quê? Por influência da avó também? Sim. É? Porque a paróquia de vocês é Santa Rita? Não. A nossa senhora é a proteção. É. E por que você é devota de Santa Rita? Porque antes de eu nascer, minha mãe fez uma promessa para Santa Rita de Cássia. E se ela conseguisse comprar casa e tivesse uma menina, eu ia chamar a Ana Rita. E ela conseguiu comprar casa, teve uma menina e me deu o nome de Ana Rita, por causa de Santa Rita. Para agradecer Santa Rita. Olha que belezinha, é? Nossa, coisa boa. E, dona Nadir, né? O que que, às vezes, os pais, né? Edu com os filhos e a gente, vocês percebem, assim, o momento, né? De entrar, o momento de afastar. Vocês sabem tudo isso, né? Falar que é coisa do pai. Ou eu vou também e dou conselho para os pais. Como é que é? A gente tenta, né, padre? A gente tenta, mas, às vezes, a gente acaba intrometendo um pouco. Tá certo. Quando a gente vê, a boca já abriu, já falou aquilo que não devia. Mas a gente tenta medir aquilo que a gente pode entrar um pouquinho, aquilo que a gente tem que afastar um pouquinho. E, assim, a gente vai levando. É mais ou menos assim, Rosana? Tem que... Pode falar aqui no microfone. É, bem assim mesmo. É desse jeito que a Nadir tá falando. Às vezes, fala isso e já escapou. Ou quando o pai e a mãe ficam bravos e a avó também. Não, não fica bravo, não é assim? É. Às vezes, a mãe dá uma opinião, a avó quer dar o contra. Verdade. Né, Narita? Mas você veja que hoje também, em casa, a gente precisa cuidar para não tornar os avós, né? Como que eu vou dizer isso? Creche, né? Vou lá, coloco, faço toda a minha vida. Não. Se você tem um trabalho para fazer, aí sim você pede ajuda. É uma força, né? A família que se junta para a educação de um filho. Mas eu vejo muitos casos aí de pessoas se aproveitando, vão para a vida, né? Deixa os filhos lá com os avós. Então, cuidado. É para deixar, sim, para que eles também participem da educação dos filhos. Olha, amo estar com os netos, mas não se aproveitar das pessoas também, viu? Há casos e casos. Há pessoas como essa aqui que estão cuidando dos netos, evangelizando, porque os filhos também estão lá no trabalho, né? Estão o dia inteiro e precisam da ajuda dos pais. Agora, não se aproveitem, hein? Rosana, quantos netos você tem? Ela é a única. É a única. E a Nadir? Eu tenho três netos. Ele é o caçula. Porque eu cuido dele desde que ele nasceu. Porque a minha filha era conselheira. E ela, às vezes, tinha que sair à noite. Então, ela morou lá na minha casa. Aí, depois, agora eles não moram, né? Mas, desde que ele nasceu, ele nasceu na minha casa. Olha. E ela saía para trabalhar e agora ela continua indo para o serviço. O pai dele é caminhoneiro, então não está sempre em casa. Então, ele sempre está comigo. Olha, é o companheiro da vovó. Sempre está comigo. Mas, graças a Deus, ele está também bem engajado na igreja. Ele é coroinha. Também é coroinha, Miguel? Ele proclama a palavra desde a catequese. Que belezinha. E a gente está tentando encaminhar ele. Ah, eu tenho certeza que está indo no caminho. Agora, depois que crescer, a gente não sabe, né? Mas, enquanto for pequeno, a gente... É, tudo que vocês estão plantando no coração deles, um dia vai produzir lá na frente. Vai fazer muita diferença. Vocês têm alguma coisa que vocês lembram, assim, de engraçado que a vó de vocês faz? O que é? Ela falou aqui das plantas, né? Mas, o que você acha engraçado? As coisas que ela fala, pega no seu pé. Tem alguma coisa? Ela também gosta de cuidar das plantas. Ela também gosta das plantas. Tem alguma coisa, Miguel, que a vó vó Nadir faz que é engraçado, que você dá risada com a vó? Não sei se é bem isso, mas, às vezes, quando ela está regando as plantas, às vezes, ela conversa comigo. Ou, então, ela está usando o celular dela e, às vezes, ela fala sozinha. Ela acha que dá risada. Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza que toda casa de vó é muito bom. É a comida de vó. A comida de vó é muito boa, não é o tempero da vó? O que a vó faz de melhor, Miguel e Ana Rita? A comida. Mas o quê? Uma receita? Tem carne de porco. É boa? Bem temperadinha? Bem temperado. O franguinho da vó também é bem gostoso. O franguinho da vó é gostoso? Já vê um monte de música na cabeça, já. E de doce? A vó faz alguma coisa que é bem gostosa? Faz. Doce de abóbora. Doce de abóbora? Como que é? Mais mole? Mais durinho? Um pouquinho durinho, um pouquinho molinho, assim. Você come bastante? Bastante. Ah, eu também comeria. E você? Ela faz uns bolos bem gostosos de cenoura. Bolo de cenoura? Você ajuda a fazer, né? É, eu ajudo. Ajuda? Sim. E o doce de abóbora, Miguel, ajuda também ou não? Não. Só come, né? É, eu também ia só comer. Agora, as vovós, tem lembrança das avós de vocês? A Rosana, a Nadir, tem alguma lembrança? Qual? Muita lembrança da minha avó, principalmente do macarrãozinho que ela fazia. Era um molho simples, só de massa tomate, com um pouquinho de açúcar. Até hoje eu sinto o sabor do macarrão dela. Olha que gostoso. Pendo que a gente não convive mais, porque ela já foi para o céu. Você está com Nossa Senhora, né? E a Ana, Nadir? Eu não tive esse privilégio. Eu não conheci meu avô, pai da minha mãe, eu não conheci a mãe da minha mãe. Eu conheci, mas conheci e ela já morreu. E conheci muito uma que foi o lugar de vó, que era madrasta do meu pai. Mas eu conheci muito, convivi muito com ela. Ela fez, às vezes, da avó. Fez, e fez muito bem, eu gostava muito dela. Tinha um tempero, alguma receita que ela fazia? Ela morava na roça, depois mudou para a cidade, mas continuou fazendo tudo aquilo que era de bom. Que a gente gostava muito de estar na casa dela. Mas eu já era adulta, já era casada, já. Então, a gente já não tinha mais aquela coisa de criança. Mas foi muito bom a convivência com ela. Ai, gostoso demais. Olha, Miguel, acho que tem algumas fotos suas, enquanto nós vamos vendo. Cadê as fotos do Miguel e da avó? Vamos ver as fotos do Miguel aqui com a avó, para ir contando para a gente. Olha aí, onde que é essa foto, Miguel? Lá na comunidade de Santo Antônio, primeira vez que eu ganhei a minha roupa de coroinha. Ah, deixa tu rindo, né? Olha lá, coisa boa. Tomando sorvete com a avó. Olha, eu estou achando que essa avó mima demais. Tá certo, é o neto caçula, né? Mas tem que mimar mesmo, né? A avó tem essa função. Companheirão também, né, Nadir? Ô, dona Nadir, e a Rosana também, essa parte afetiva, porque para as crianças, né, para os pais das crianças, aí é um auxílio, mas para as vós, muitas vezes, é um momento que as vós estariam sozinhas e acabam sendo a companhia também, não é? Sim, a Ana Rita é muito companheira minha, muito. Eu acho engraçado que uma vez a minha mãe falou para mim assim, quando você tiver seus netos, você vai ver que delícia que é. Neto é mais gostoso que filho. Eu falei, mãe, como assim, credo? Você não gosta de gente? Ah, quando a Ana Rita veio, eu falei assim, ah, se ela tem toda a razão. Agora você já sabe, né? Não muda. É muito gostoso. Olha, é muito bom. Eu convivo muito com ele, a gente sempre sai junto, a gente vai comer fora e ele está junto. Agora, domingo mesmo, a gente foi para o São Lourenço fazer um passeio de trem. Olha! Ele está junto. Foi maravilhoso. Eu procuro dar para ele, assim, o que eu não tive. Porque eu fui criado na roça, então a gente não teve nada disso. Então eu tento, no mínimo que eu posso fazer, eu estou fazendo para ele. Ai, que companhia boa, né? É. E a gente tem mais fotinhos agora para a gente ver as fotinhos da Ana Rita. A Ana Rita, com a rovó dela também. Olha a comunidade. Olha aí. Olha aí. Aí foi lá na Inha Chica. Na Inha Chica, né? Na Inha Chica. Olha aí, rezando. Ah, a Beata Inha Chica lá, é verdade. Que maravilha. E está aí Andu, lá na estrada, né? Eu passo lá para Ita Andu. Lá para Inha Chica de novo, em breve. Ela rezou em casa. Olha lá. Aí foi o encontro de todos os coroinhas lá na Inha Chica. Ah, que lindo, né? Ela de Santa Rita. E eu acredito que essa parte afetiva, né? A gente leva para a vida toda, assim. Convivendo mais ou menos, a gente sempre lembra, né? O Juninho tem as crianças que convivem também com os avós, né, Juninho? Que participam bastante, né? Da vida dos avós, né? Tanto do seu lado, quanto da Tassi, né mesmo? É verdade. E a avó está lá. Ela está passando aí as férias. Então a avó está acompanhando, está cuidando do Benjamim. E meus pais também, minha mãe e meu pai também amam demais os netinhos. Aproveitam a cada instante. Que maravilha. Coisa boa. Nós temos também pessoas que vieram aqui dar depoimentos. A Lúcia e o Ayrton vão dar depoimentos. Como é ser avô? Vamos ver? Me chamam Ana Lúcia. Eu, José Ayrton. Temos 40 anos de casados. Uns casais de filhos. Sete netos. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho da importância de ser avós e avôs. Temos a alegria de ter sete netos, o qual eles fazem parte da nossa vida. E nós também gostamos muito, né, da participação deles na vida da igreja. São todos participativos, né? Também gostamos, ao final de semana, nos reunimos em família com os netos para poder, né, celebrar o domingo em família. Que isso é muito importante. Mostrar para eles os valores, né, de Deus na nossa vida. A presença de Nossa Senhora também sempre é constante, né, nas orações, na reza do terço. Então, nós somos muito felizes, né, de ter os nossos netos, são as nossas alegrias. Foi o presente que Deus nos deu. Maravilha. Ana Lúcia e o Ayrton são avôs de sete netos. Uau, é bastante. Que maravilha, né? Agora, para a gente encerrar, Rosana, como foi quando você soube que ia ser avó? Qual foi o maior sentimento que veio? Muita alegria. Muita alegria de verdade. Porque ela veio no momento que o pai dela estava meio doente. Ele teve hepatite e a gente não estava esperando a gravidez naquele momento. Porque ele estava pensando antes, bem antes de engravidar. Mas no momento não. Aí quando vê a notícia, nossa, foi uma alegria imensa. Imagine para a vovó, né, de como foi? Olha, a minha filha já é uma bênção de Deus. E ele também foi um milagre, porque ela não poderia ter filhos. Ela não poderia. E quando descobriu que estava grávida, a gente ficou apavorado, porque ela achou que já tinha perdido, porque não teve hemorragia, tudo. No outro dia, a gente foi para o Frei Galvão fazer um ultrassom e eu vi ele pequenininho mexendo lá dentro. Então, ela chorava, eu chorava. Imagina o sentimento que... Está aqui. O milagre. Essa bênção. E os pais, eles vieram também? Estão aí os pais, né? Seus pais? É. Seus pais também? Não, ela está trabalhando. Ela está trabalhando. E ele está para as estradas. Ah, depois dá para assistir, mostra lá para eles. Olha que linda a entrevista, não é coisa boa. Mas a gente quer agradecer muito, viu, a presença, a participação de vocês. Os netinhos curtam bastante, viu? As vovós, que é um momento muito bom da vida, a gente poder crescer na presença das avós e dos avôs, viu? Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso poder estar aqui com vocês. Eu também agradeço, viu? Agradeço muito. E Tayandu é parecida. Tayandu é parecida. Obrigada, viu, gente? Feliz dia das vós, viu? Obrigada. 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 Obrigada.